Fala pessoal, canal Turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo, esse vídeo está sendo gravado à noite, por isso que está com a baixa luz aí, está dando um pouquinho desse efeito pixelizado aí, mas eu vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível. Se inscreve no canal, deixa teu like, ajuda aí, apesar da forma mais rústica de gravação, o conhecimento é muito bom, vocês vão gostar. E deixa eu conversar com vocês. Galera, esse vídeo vale muito o teu like, então ajuda aí, se inscreve, colabora, vamos ajudar porque o conhecimento é bom. Pessoal, como vocês viram nos vídeos anteriores, meu PC deu problema, eu troquei, e troquei placa-mãe, processador e memória, e eu tinha Windows 10, né, no SSD. Aí, galera, a primeira coisa que vocês vão procurar é assim, ah, como, porque todo mundo sabe que quando você troca o Windows, a não ser que você tenha o Windows XP, que o CD permite reparação, as outras versões de Windows até o 8.1, você tinha que formatar o HD de novo, ou usar aqueles procedimentos, principalmente no set do Paragon. Aí, quando acontecer isso com vocês, vocês trocarem suas placas-mães pra nova geração, muita gente que ainda tem o Windows 7, até quem tem o Windows 10, vai procurar os CDs do Paragon pra ver como funciona. Só que aí, nas pesquisas, vocês vão ver que o Windows 10 não precisa do Paragon, ele se autorregula, ele se autorregula. Ele permite que faça uma reparação e ele mesmo funciona. Beleza. Só que aí, galera, eu, por exemplo, eu, que tinha uma placa-mãe de 5 anos atrás, e aí mudei pra B460M Plus, vocês sabem que sempre que você tem uma mudança de placa-mãe, novidades acontecem. E o que que eu me deparei? Que ele não reconhecia nenhum dispositivo de boot, nem o pendrive que eu coloquei pra bootar o Paragon. Ele só reconheceu um outro SSD externo que eu tenho com a instalação do Windows. Só que, mesmo assim, ele não mostrava pra mim as minhas duas HDs, o meu SSD que tem o Windows 10, nem o meu HDD de 1Tera que tem dados. Aí, eu fui pesquisar na internet, achei um vídeo, talvez no final do, quando eu terminar a edição tudo e postar esse vídeo aqui, eu coloco o vídeo do cara, que o cara mostra o problema que ele tem e pede ajuda nos comentários. E um dos comentários deu a dica que eu usei aqui também e funcionou. A placa dele era uma ROG e a minha é uma TUF, mas funciona. Vamos lá? Galera, não adianta apertar F8, F10, vocês não vão encontrar nada aqui. Então, o que que vocês tem que fazer? Vocês tem que procurar o modo avançado da B460M, procura o modo avançado e bora lá. No modo avançado, galera, procurem boot. Eu tava indo muito aqui, ó, no Security Boot e mudando aqui pra... Vocês tem duas opções do Security Mode. Por intuição, por experiência, muita gente já iria aqui e colocaria Other OS ou F Mode. E mesmo assim, não ia. Ia procurar alguma opção de Configuration, mas também não ia. Algumas pessoas chegaram aí no Advanced, procuraram o PC Storage Configuration. Dentro do PC Storage... E aí, pessoal, interrompendo o vídeo de vocês pra mostrar aqui uma parceria que o canal teve aí, que já trouxe produtos bons aqui pro canal testar, que é a DEG. Tem o vídeo da Bolsa Térmica da DEG, procura aí no canal, Turma dos Suplementos DEG, Marmita Fitness. E a gente queria falar pra vocês do nosso cupom de desconto no site da DEG. Vocês podem vir aqui na hora de fechar a venda, colocar o cupom TURMA, usar o cupom. E esse cupomzinho vai dar 10% de desconto pra vocês, tá, galera? Então, não esquece. Entrou no site da DEG, porque a gente sabe que eles têm a Bolsa Térmica em outros lugares. Comprem, mas no site deles o preço tá sempre melhor. E vocês ainda levam, na certeza... Não precisa ficar entrando em site e tentando chutar cupom. Aqui é, na certeza, 10% de desconto nas bolsas da DEG. E que são bolsas com preço muito bom, porque o preço dela é compatível com a qualidade do produto. E muitas vezes os sites lá não tem um desconto. Você vem daqui, 10%, fica show de bola. Cupom TURMA, shape místico na área, valeu. Site da DEG, parceria forte aqui do canal. Configuration. Procuraram mudar aqui a opção do SATA Mode de Intel Premium e Optane pra HCI. Que muitas vezes já funciona com o HCI. Mas não adianta, tá, galera? Não adianta. Essa opção aqui é pra raid, então nem funciona, mas vocês viram que eu tinha deixado no Legacy. Não adianta. Não é aqui. Agora vem o pulo do gato. Agora vem aonde esse vídeo merece o teu like. Vocês vão ter que voltar em Boot. E vão procurar a opção CSM. Compability Support Module. E aqui vocês vão ter que escolher a opção Launch CSM. Colocar em Enable. Galera, no vídeo do cara na placa da ROG, ele disse que não mudou nenhuma opção e deixou tudo certo. Aqui no meu, eu tive que mudar. Vocês podem ver que ele te dá algumas opções, como Boot Device Control, From Network, From Storage Devices e Boot From PCI Express. Galera, aqui na primeira opção, o Boot Device Control, eu deixei os dois, tanto o F quanto o Legacy. No Boot From Network, eu deixei o F. Aí aqui no Boot From Storage, no Boot From Storage, eu tinha mantido o F. Só que aí, beleza, eu salvava. Dava um Exit, era só dar um F10, mas beleza. Vocês viram que eu deixei no F, mudei. Quer dizer, habilitei o CSM, mas no Boot eu deixei no F. Salvava. Na primeira vez, isso não funcionou. Deixa eu até sumir aqui. Na primeira vez, galera, isso não funcionou, tá? Não funcionou. Ele voltava para o setup, como vocês estão vendo. Então, para matar o pulo do gato, lembrando que a minha HD é uma HD SATA, tá? Eu tenho uma HDD e o SSD SATA com Windows 10, mas instalação de 5 anos atrás. Aí, o que eu fiz? Voltei no Advanced Mode, voltei aqui em Boot, voltei em CSM, em CSM eu fui Boot From Storage Devices, vim para a Legacy. Beleza, em Legacy, aí eu vou dar um F10. Save Exit. Aí eu já vou entrar no setup, já vou entrar no setup. Estou sem camisa, hein, galera? Não deveria estar gravando esse vídeo assim, mas beleza. Ah, rapaziada, vocês já viram que já deu uma tela diferente, né? Olha ele aqui, olha ele reconhecendo. O problema, o que aconteceu, galera? Está resolvido, mas ainda assim ele só estava reconhecendo o meu HDD, o WDC, Western Digital. Não estava reconhecendo o SSD, mas aí eu consegui no F8 entrar no SSD e aí depois ele foi no Windows normal. Mas o que vocês podem fazer já? Voltar no Advanced, voltar em Boot. E aqui, pode ver que ele já aparece para vocês Boot Option, coisa que não aparecia antes. E aí você pode vir aqui, ó, aqui ele não está dando nada ainda, mas aqui ele mostra o HyperX e o WDC. Só que você vem em Hard Drive BBS Priority, faz o change aqui, né? Coloca o HyperX em cima e o WDC embaixo. Então, o Boot Option 1, HyperX, e o Boot 2, WDC. Volta. Observa que o HyperX já é o primeiro, dá um F10, aceita o que ele vai te mandar e vamos ver o que acontece. Galera, o método ainda é arcaico, mas a vontade de mostrar as coisas para vocês é boa e vamos ver. Ele fica nessa telinha antiga aí, mas o resultado é o que interessa. Nos próximos vídeos eu mostro para vocês como eliminar aquela tela ali, mas o resultado é o que interessa. Aí vocês vão me perguntar, beleza, turma de TI, e agora? O Windows 10 está carregando, vai entrar? Aí é que está também, galera. O Windows 10, sim. Quem havia falado lá nos comentários dos vídeos do Paragon que o Windows 10, ele se auto-regula, se auto-diagnostica e resolve o problema para se adaptar a outra placa-mãe, é verdade. Você pode mudar de placa-mãe, sim, que o Windows 10 vai entrar de boa. Beleza? Tá aí, galera. Aí ele vai preparar o computador, você não desliga, o resto é instalar driver e bola para frente. Então, galera, se você tem o Windows 10, trocou de placa-mãe, não precisa fazer o esquema lá da pasta System32, não precisa resetar em modo de segurança e também não precisa usar as opções do Paragon. O próprio Windows se auto-regula. O que vocês vão ter que lidar são com as nuances das novas placas-mãe. Mostrei para vocês valores desse vídeo aí. Mais um vídeo aí importante da turma de TI. Valeu, falou. Todo mundo que está atualizando para as novas placas-mãe vai passar por isso e a gente está dando a solução para vocês. Valeu. Pelo menos as placas ASUS.